Fala, galera! No vídeo de hoje eu levo vocês pra fazer pilates comigo em casa, na quarentena. Curtiram o tema do vídeo? Então já deixa o seu like. E se é a sua primeira vez no canal, já aproveita e se inscreve, vai! Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Bem, galera, como vocês sabem, nós estamos enfrentando uma situação muito delicada, mundial, né? Que é a pandemia do coronavírus. E uma das maiores recomendações médicas que a gente recebe aí de todo mundo é pra ficar em casa. E seguindo essas recomendações, eu tô em casa desde o dia 15 de março. É, galera, pra manter o equilíbrio e a sanidade nesse momento, uma decisão importante que eu tive foi não parar as atividades físicas. Mesmo em casa, eu tô praticando algumas atividades físicas. E como vocês sabem, eu amo pilates, né? Já fiz vários vídeos aqui no canal sobre pilates. E vocês até já conhecem, né? A Paula, que é a minha professora e fisioterapeuta. E que tem um estúdio harmônico, estúdio de pilates. E eu super recomendo você ir lá fazer uma aula experimental. Mas hoje a aula vai ser na sua casa. Sabe por quê? Eu fiz uma live com a Paula lá no Instagram. E trouxe aqui pro Fala Rafa os melhores momentos e a sequência de exercícios pra que você possa praticar pilates junto comigo agora. Preparados? E aí, Paula, tá tudo bem? Mais uma live. Tudo bem, sim. Hoje nós vamos fazer uma aula sem usar nenhum acessório, né? Tá vendo? Olha, gente. Vamos que vamos pra essa prática. Sentou. Pé da cruzada. Começa respirando. Puxa a faca do nariz. Solta pela boca. Tira os ombros pra trás. Tira os ombros pra frente agora. Agora junta a planta com a planta dos pés. Vai começar a enrolar a coluna pra frente. Leve os dois braços lá na frente. E começa a voltar. Se desenrolando a coluna, a cabeça volta por último. Agora uma perna vai continuar nessa mesma posição, a outra vai esticar lá pro lateral. Alongou. Volta a esmagar. Agora trocou de lado. Agora deixa as pernas assim, ligeiramente separadas, tá? Estendidas. Abre os dois braços. Com a coluna bem reta, só vai girar o tronco. Gira mais o tronco e não o braço. Entrelaça os dedos. Assim. Vira a mão pra frente. E arredonda a coluna agora. E agora, deitores. Barriga pra cima do chão. Vamos começar com o 100. Começou daqui. Subiu a cabeça, os ombros, parou aqui. E só o braço vai fazer pequenos. Os ladinhos aqui pra cima e pra baixo. Então, 100. 100. Aí, volta devagar. Entrelaçou os dedos. Atrás da nuca. Abriu o cotovelo. Subiu o tronco aqui. Puxou uma perna e voltou. Vai fazer 20 repetições, tá? 10 de cada lado. Vai trocando. Continua na mesma posição. Agora, vai subir levando o ombro no sentido do joelho contrário, tá? Vai fazer esse movimento de volta aqui. Subiu, virou pro outro lado, tá? Vamos fazer a ponte, tá? Subiu, chegou lá em cima, tirou o calcanhar do chão. Uma, duas vezes, voltou. Puxou. Olhou pro chão, tá? Não deixa a cabeça sair, não olha pra frente. Esticou. Braço esquerdo, perna direita. Puxa o ar, solta o ar. Vem aqui, olha. Encosta a mão no joelho. Esticou de novo. E vamos trocar de lado. Uma perna, uma das pernas vai esticar. A perna vai pra cima. Virou o pé pra fora, traz a perna aqui pra fora. Voltou lá pra cima e voltou pra baixo. Esse é pesado, hein? Esse é. E aí faz 10 pedidos. Trocou de lado. Uau, gente. Vamos fazer o gato. Esse também é um outro clássico. Primeiro, vai aqui a coluna, nessa posição, como se fosse um gato arrepiado. Olha pro umbigo. Voltou. Arquei a coluna do lado contato. Olha o negócio pra frente. Imita o Haroldo agora. Agora senta em cima das pernas. Estica o braço lá pra frente. Volta bem devagar. Agora sentou, deixa um dos joelhos dobrados e a outra perna esticada. Vai tentar tirar a perna do chão. Ela sai bem pouquinho. Cresce a altura. E aí subiu devagar. Trocou de lado. Gente, parece fácil, assim, olhando. É difícil pra caramba. É difícil. Não é todo mundo que consegue fazer esse. 10. Continua com a perna esticada. Braços pra frente, esticados pra frente. Pontinha dos pés pra você. Inspira, expira. E vai lá na frente, alonga. Volta desenrolando a coluna. A cabeça volta por último e cresce a postura. Último, mantém lá na frente. Mantém, alonga. E mantém. Respira, respira bem pro fundo. Volta devagar. Desenrolando a coluna. Entrelaça os dedos. Vira a mão pra frente. Leva os dois braços lá pro peito agora. A próxima vez que solta lá, abre o pé de círculo com os dois braços. Puxa a cabeça pra frente. Agora puxa a cabeça pro lado. Assim. Mudou um lado. Só um pouco de apagar. Olha pro lado. Olha pro outro. Relaxa toda a musculatura. Relaxa todo o que você respira. E por hoje, terminou a aula. Olha, gatorondo veio pra te dar tchau com a aula. Vem no relaxamento. Eu queria te ajudar a relaxar. Muito obrigada. Você arrasa sempre muito. Espero que você tenha gostado. Que todo mundo tenha gostado. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Muito bom. Galera, espero que vocês tenham curtido acompanhar essa prática de pilates comigo. Contem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam. Se vocês conseguiram fazer os exercícios. Teve algum que você não conseguiu. E é isso aí. Se teve algum que você não conseguiu. Tudo bem. Continua tentando. Porque a gente vai evoluindo e melhorando a cada aula. Deixa aqui nos comentários também alguma pergunta com a hashtag Rafa Responde. Que eu vou ter o maior prazer em responder. E fiquem ligados. Porque toda terça tem vídeo novo aqui no canal. Beijo. Tchau.